5A. Exatamente. Pai? 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 Meu pai não tá aqui. Eu não acredito. Ele disse que entre meio-dia e meio-dia e meia são meio-dia e quarenta. Talvez ele tenha pegado algum engarrafamento. Você não falou com meu pai. Eu falei com a secretária. Olha, tem uma vista para o rio daqui. Vamos ver se dá pra ver algum navio ou vácuo? Vamos ver. Olha só, Jonathan, que vista. E tem uma estátua. Ninguém mora aqui? Bom, talvez estejam de mudança, quem sabe. Pra que que é isso aqui? A esposa dele deve ser fotógrafa. É o equipamento. Você disse que era um apartamento pequeno. Mas não é. Agora para de fazer perguntas idiotas. Desculpe. Olha, Jonathan, eu não tive intenção. Eu estava mexendo com você. Eu gosto de crianças espertas. Gosto de perguntas inteligentes como as suas. Você é um menino muito esperto. Ei, está bravo comigo? Eu não quero que fique bravo. Está certo? Bem, vamos fazer alguma coisa. Lembra da foto que eu te mostrei? Do garoto chamado Jonathan? Lembra? Não. Mas por quê? Ele foi raptado. Estão me perguntando sobre a foto como se eu fosse um, sei lá, um... Quem, quem, quem? A polícia? Não, a polícia não. Os pais. Os pais deles. E o que disse a eles, Barry? Que eu tirei as fotos. Foi só o que eu disse. Eu não disse que mostrei pra você. Não se preocupe. Eu não sei que tipo de ligação pode haver. Eu estou com muito medo, Cheryl. Quer um conselho? Não conte a ninguém. Mas acontece que eu já contei. Muito menos a polícia. Você me promete? Mas não há nada pra contar. Pois então, não tem com o que se preocupar. Oh! Oh, no! Oh, no!